Boa tarde! Ano eleitoral chegando e o assunto política começa a fazer parte com mais força da vida da nossa sociedade. Pelo que parece, o quadro político do Estado para governador está funilando para três ou quatro nomes, não mais que isso. Dois pré-candidatos já estão praticamente definidos. O senador Eduardo Amorim, do PSC, que já declarou publicamente sua pré-candidatura. E o governador em exercício, Jackson Barreto, do PMDB, que não esconde de ninguém a sua intenção de concorrer na sucessão do próximo ano com o apoio dos partidos que compõem o arco de alianças que dão sustentação política e administrativa ao atual governo estadual. Temos também o nome do prefeito de Aracaju, João Alves Filho do DEM, que nada revela, apesar do seu nome pontuar bem nas intenções das pesquisas dos votos egipanos. A equipe de marketing do senador Amorim já deixou transparecer com muita clareza os principais pilares que serão o seu apelo para os eleitores do ano que vem. As palavras de ordem serão a esperança e o novo. A esperança é um termo genérico, bonitinho, e está na moda depois que o Papa Francisco trouxe à tona na sua visita ao Brasil. Ter esperança nunca é demais, além de ser a esperança a última que morre. Já o novo é mais perigoso, vai depender da forma como ele for qualificado durante o processo. Sem querer comparar pessoas, mas apenas as situações. Hitler quando apareceu com uma esperança para uma Alemanha devastada economicamente, ele era o novo naquele momento. Fernando Collor foi a esperança e o novo para o Brasil. E nos dois casos nós sabemos onde terminou. O marketing de Jackson Barreto tem sido mostrar o seu trabalho. Ele coloca que não está pensando em eleição agora e que só quer saber de trabalhar. O povo que julga esse trabalho no ano que vem. Já o marketing de João Alves Filho para 2004 até agora tem sido um só. O silêncio.